Música Velho Rio Grande afamado no mundo inteiro Sempre levantou primeiro nas decisões desta terra Esta coragem que sempre o acompanhou Vem das lutas que ganhou no tempo que tinha guerra Velho Rio Grande do presidente Getúlio De a cavalo em pedregulho tomou as guédias do pago Cumpriu a ordem e o progresso da bandeira De segunda a sexta-feira com lealdade e afago Ai, 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 ai Velho Rio Grande Velho Rio Grande do famoso Teixeirinha Do programa que ele tinha lá na rádio Uma bombilha Gil do De Freitas que tanto desafiou Outro que também deixou seu canto pelas coxinhas Velho Rio Grande do trovador Repentista do colorado O gremista do grenal Bem divertido Velho Rio Grande da velha estampa A farrapa do antigo fogão Deixar aquecendo o feijão Mexido Ai, 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 ai Velho Rio Grande Velho Rio Grande do churrasco saboroso Por isso ficou famoso e se espalhou um montão afora A culinária campeira A culinária campeira é mesmo um luxo Feita por mão de gaúcho Não há quem não se apavora Velho Rio Grande da estátua do laçador Imponente domador Orgulho em ser macanudo Na capital O pôr do sol do Rio Guaíba Mostra a natureza viva Que Deus criou e deu tudo Ai, 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 ai Velho Rio Grande Velho Rio Grande do mar De bem topetudo Do tirador Coraçudo Curtindo Aspa de touro Velho Rio Grande dos rodeios E bailanta Chega, dá um nó na garganta Monta um cavalo crioulo Velho Rio Grande Canta a canção Prenda a minha Feito sábado a tardinha Quando o sol Ia se pôr Gaúcha daura Mas também chora baixinho Não sabe viver sozinho Com o peito Cheio de dor Velho Rio Grande Do governador Brizola Fundador de muita escola Que ensina o Brasil a ler Velho Rio Grande Da bela Mulher gaúcha Da Gisele E da Xuxa Que eu nem sei Quem escolher Ai, 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 velho Rio Grande Velho Rio Grande Santa Catarina E Itapiranga Amém Em